As vezes acho que devia te dizer mais mesmo Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem a pressionar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vem a pressionar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa animar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O nosso santo bateu